Alô, aqui sou o Clemente Magalhães e mais um vídeo aqui do Playlist Fala Clê no portal da Corredor 5 e hoje vou falar sobre como as pessoas descobrem música nova e um fator incrível que eu descobri lendo os blogs dessa semana lá de fora. Já volto. Então, gente, eu faço a pergunta pra vocês. Como vocês acham que as pessoas descobrem música nova? Qual o fator é predominante para as pessoas buscarem músicas novas para escutar? É, então, 70% das pessoas no mundo resolvem procurar música nova pra escutar quando elas tomam, de fato, um pé na bunda. É isso mesmo. Pesquisas comprovam que 70% dos seres humanos do planeta Terra resolvem escutar música nova quando tomam a porra do pé na bunda. Aí eu fico pensando, eu fico, caralho, 70% é gente demais, mas é muito ser humano. É muito ser humano sofrendo, vagando por aí atrás de música boa, nova, ou música ruim, nova. Ou seja lá que tipo de música for, mas elas estão todas sofrendo. Você imagina 70% das músicas que são descobertas? São descobertas por pessoas que estão sofrendo, aquela coisa, sofrer dor. E aí eu te pergunto e me pergunto, porque eu ainda não cheguei a uma conclusão. Como a gente pode falar com essas pessoas? A gente sabendo que pessoas tristes estão pré-dispostas a gostar de coisas novas, como a gente, como artista, como influenciador, como a gente pode trazer essas pessoas pra perto? Porque se elas estivessem com fome e a gente vendesse comida, a gente já tá, né, botando comida na frente dessas pessoas. A gente já tá, porra, botando uma prateleira linda, comidas brilhosas, né, apetitosas. Agora, pessoas tristes procurando músicas novas, como a gente fala com essas pessoas? Aí, logicamente, eu vi lá nos comentários, né, ah, por isso que o sertanejo, porque a sofrência... Gente, eu não sei se as pessoas que estão tristes procuram por músicas tristes, né? Porque as pessoas tristes, elas bebem, elas saem à noite, elas querem dançar. Não é todo mundo que fica em casa deprimido, querendo uma música triste, estando triste. Esse é o caso do Cleclito aqui. Eu fico triste, eu fico ouvindo música triste, fico ouvindo só as mesmas músicas tristes, mas eu não sou a grande maioria, não tenho essa informação em nenhuma matéria, também não tenho essa informação e também não tenho a informação que eu acho fundamental aonde essas pessoas tristes, né, esse monte de walking dead, sofrendo, vai procurar a tal da música nova. Mas a gente sabe que Spotify é sempre a maior plataforma de streaming, você tem o YouTube, que é aqui no Brasil um monstro. Então essas pessoas estão aí, sofrências humanas, vivas, chorando, procurando músicas novas e como a gente vai falar com elas? Como a gente vai se comunicar com elas? Qual a isca que a gente vai dar ali pra pegar esse povo triste pra escutar a nossa música? E aí eu falo o seguinte, estamos nas redes sociais, esses mesmos seres humanos sofridos estão espalhados por aí, eles estão no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Snapchat. Será que talvez de forma imagética ou com textos, como a gente pode estar transmitindo uma mensagem que traga essas pessoas pra perto, que dê acolhimento pra essas pessoas? Vai que você como persona consegue trazer essas pessoas pra perto pra num segundo momento você mostrar a sua música. A gente sempre tem que pensar que as pessoas estão pensando nelas e a nossa música é nossa. Então não tenta empurrar a tua música pra quem não tá afim de escutar a música, ou pelo menos a sua música. Mas como a gente pode dar pra elas o que elas querem e trazê-las pra perto pra dar pra elas o que a gente quer que elas escutem? Então fica o questionamento, eu não tenho nenhuma certeza, como eu sempre falo, eu não tô aqui pra cagar regra, eu tô aqui pra sugerir pensamento, pra sugerir mudanças de pensamento, pra sugerir novas perspectivas, pra gerar provocação mesmo, gerar questionamento, gerar reflexão. Então eu faço pra você a pergunta, como é possível a gente atrair essas pessoas que estão sofrendo por aí? Bom, é isso, assina o canal, toca o sininho, a gente se vê num próximo vídeo.